Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um episódio do FilmSation. Hoje eu vou falar pra vocês como fazer um bom canal do YouTube. Solta a vinheta aí! Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal, dando um tapa aqui na minha mão pra vocês sempre estarem cientes de quando eu posto vídeo novo. Recentemente, um dos meus inscritos me perguntou o que precisa pra que tenha um canal bom. Então tá, aqui vai. As minhas dicas pra como fazer um canal bom. A minha primeira dica seria de começar o mais cedo possível. Porque quando você começa cedo, você já começa a entender como é que o YouTube funciona e como é que essas coisas, tipo, como é que você vai querer que o seu canal se desenvolva. E quanto mais conteúdo você tiver aí pra mostrar pro mundo, melhor vai ser. Minha segunda dica vai ser tente postar o maior número de vídeos que você conseguir. Nunca pare de postar vídeo. Porque se você começar a parar de postar vídeo, você vai esquecer do seu canal. Então você vai estar tipo, tá, tem o meu canal ali, mas você não vai perceber ele com importância. Então entenda que o seu canal, ele tem uma importância. E se você quiser que ele cresça, você vai precisar investir muito tempo, investir muito esforço pra que ele comece a crescer. E no começo é muito difícil porque o seu canal não vai ter muito inscrito, não vai ter muita visualização. E você provavelmente vai ficar assim um ano, seis meses, até você conseguir começar a ter inscrito, começar a ter visualização, começar a criar um canal forte. Minha terceira dica que vai contra o que todos os youtubers normalmente dizem é, quando você tá começando, tente encontrar as coisas que você mais gosta, tente copiar, exatamente, copiar as coisas que você mais gosta dos seus youtubers preferidos. Porque assim você vai entendendo como é que ele faz e como é que ele cria um conteúdo que faz com que as pessoas gostem, faz com que as pessoas vejam. E que você vai entender, caraca, o que eu gosto desse cara? O que eu gosto de ver nesse canal que faz com que eu me inscreva? Então é isso galera, comece o mais cedo possível um canal, crie muito que eu quero ver, porque o youtube ele acha que tá dando uma caída, eu quero ver ele subir de novo. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor comentem aqui embaixo o que vocês querem ver. Também eu tô com o twitter agora, se vocês não viram, vejam lá, eu tô começando a postar umas coisas, agora eu tô começando a realmente postar coisas no twitter, não tá tudo no automático do youtube. Então é isso galera, valeu, tchau. Fala galera do youtube, beleza? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um episódio do Film Station. Hoje eu vou falar pra vocês sobre originalidade. Bom, antes de começar esse vídeo eu gostaria de convidar todos vocês a se inscrever no meu canal, dar um tapa aqui na minha mão pra vocês.